Barabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha e tudo a roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente E a certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça o liquizando A clima tá esquentando, o sábado tá vendo em você E quando eu te pegar, você vai ficar louca Você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha e tudo a roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente E a certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça o liquizando O clima tá esquentando, o sábado tá vendo em você Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Barabara, barabara, bere, 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 bere Oi na balada que eu conheci você Boi na barabara, bere, 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 bere Barabara, barabara, bere, bere, bere Hoje rola outra festa que eu quero ficar com você Barabara, barabara, bere, bere, bere O clima tá buxinha na boca e abruta o bisuê Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Eu já te peguei e te fiz enlouquecer Barabara, barabara, bere, bere Foi na balada que eu conheci você Boi na barabara, bere, 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 bere Barabara, barabara, bere, bere Hoje rola outra festa que eu quero ficar com você Barabara, barabara, bere, bere, bere O clima tá buxinha na boca e abruta o bisuê Barabara, barabara, bere, bere, bere Barabara, barabara, bere O clima tá buxinha na boca e abruta o bisuê E o clima tá buxinha na boca e abruta o bisuê Barabara, barabara, bere, 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 bere Foi na balada que eu conheci você Boi na balada, bere, 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 bere Barabara, barabara, bere, bere Hoje rola outra festa que eu quero ficar com você Barabara, barabara, bere, bere, bere O clima tá buxinha na boca e abruta o bisuê Barabara, bere, bere, bere Hoje rola outra festa que eu quero ficar com você Barabara, barabara, bere, bere, bere O clima tá buxinha na boca e abruta o bisuê Barabara, bere Barabara, bere, bere, bere Barabara, bere, bere Barabara, bere Barabara, bere O clima tá buxinha na boca e abruta o bisuê Barabara, bere